E aí futuro Unespiano, tudo bem com você? Aqui quem fala é a Beatriz Riso, eu sou divulgadora científica, estou no meu quarto ano em ciências biológicas no campus do litoral paulista e eu estudo em uma universidade pública, gratuita e de muita qualidade, que é a Unesp, a Universidade Estadual Paulista. Você já ouviu falar em Olimpíadas Científicas? São competições acadêmicas que têm como objetivo incentivar os estudos científicos entre alunos do ensino fundamental e ensino médio. Tá, Bia, legal, bacana, mas o que isso tem a ver com o vestibular Unesp 2021? A Unesp premiará os melhores classificados nas Olimpíadas Científicas com nada mais, nada menos do que vagas em diversos cursos de graduação na Unesp. Dentre eles, ciência da computação, engenharia florestal, zootecnia, farmácia, história, letras, dentre muitos outros cursos. No total serão 195 vagas ofertadas e os requisitos para participar do processo seletivo são, 1, ser premiado em Olimpíadas de Conhecimento e Competição Científicas ou modalidades similares, 2, ter o certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente, 3, estar cursando ou já ter finalizado o ensino médio ou equivalente. Para participar, basta preencher o formulário online disponível no site www.unesp.com.br e anexar os documentos comprobatórios da Olimpíada, da premiação na Olimpíada e o histórico escolar do ensino médio ou equivalente, podendo se inscrever em um ou dois cursos de graduação. A Unesp considera 43 Olimpíadas de Conhecimento com opções para eventos regionais, nacionais, ibero-americanos e internacionais. Além disso, os candidatos não precisam estar inscritos no vestibular Unesp 2021. Isso é, essa é mais uma oportunidade de você se tornar um Unespiano em 2021. Leia com calma os documentos disponíveis no site da Unesp e veja se você tem os requisitos necessários para participar. As inscrições vão até o dia 19 de fevereiro de 2021. Isso é, você tem praticamente um mês aí pela frente para participar e caso você tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a Unesp pelo chat online ou pelo telefone disponível. E você, futuro Unespiano que está se preparando para o nosso vestibular contagem regressiva para a primeira fase, 12 dias. Continua estudando, continua no ritmo que vai dar certo. Te vejo semana que vem e vem para a Unesp, uma universidade pública, gratuita e de muita qualidade. Até mais! Tchau, tchau! Tchau!